Fala aí pessoal, olha a jóia nova de hoje menino, canhão, lindona, PT 92, canhão do nosso amigo André, gente boa demais, bora, estamos com o pedido da mata, local seguro para fazer 17 tirinhos de 9 milímetros, 9 milímetros, 17 tirinhos no canhão, bora, pista quente, bora! É canhão, menino, olha, é canhão, mostra lá para tu ver!